Sejam todos muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? O Enio teve um AVC e passou por uma EQM que foi muito profunda, difícil, forte, reveladora. Ele diz que não deseja essa experiência para ninguém, mas diz também que a vida dele mudou depois disso. Vamos conhecer a história dele? Boa noite, Enio, muito obrigado por você compartilhar conosco a sua história. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse tudo o que aconteceu, como é que foi essa EQM, e conforme você for contando, eu tendo algumas dúvidas, eu vou perguntando. Bom, meu nome é Enio, eu tenho 51 anos, moro em Floripa, e em 2014, se não me engano, eu tive um AVC e deixou o meu lado esquerdo paralisado. Minha voz, meu rosto, meu braço, minha perna, e eu tive uma experiência muito marcante. E praticamente mudou a minha vida. Eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu pensava totalmente diferente. eu sempre acreditei em Deus desde criança, não tenho religião, só que eu passei por um... por uma experiência que eu jamais pensei que eu ia passar. Em 2014, eu ficava na faculdade, era um sábado de manhã, e eu comecei a passar mal, mal, comecei a soar muito, soar muito, e comecei a não falar, comecei a ficar nem pálido, e a voz não saía, comecei a soar muito, muito, e desmaiei, desmaiei, e acordei num local estranho, no começo era nem o... nem o... parecia um sonho, sabe? Os primeiros 15 minutos, parecia que eu tava... eu tava... dormindo, sonhando, eu tava meio perdido, e depois foi clareando, foi clareando, e eu me encontrei no local, eu não sabia onde eu tava, eu fiquei assustado no começo, nem eu não sabendo de onde eu tava, o que que tava acontecendo comigo, o que que eu tava acontecendo comigo, e... 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 na minha cabeça foi... foi uma loucura, eu... eu... fiquei com medo, fiquei com... com receio, e... procurei sair dali, procurei alguma coisa... onde que eu tô, eu não sabia onde eu tava, eu tava apavorado, era um local... diferente... eu... tinha uma grama baixa... sabe... eu não sei dizer se era grama... não era grama... era um... um mato... assim... sabe... e eu olhava pra direita, pra esquerda, pra cima... ela tava um dia ali, eu do lado, eu comecei a ficar apavorado, eu comecei a ficar com medo, passou pela minha cabeça que eu... que eu tinha sido raptado, sei lá, passou um monte de coisa, e eu comecei a andar, a sair dali, a procurar... minha casa, sabe... minha cidade, minha cidade, procurar... sair dali, procurar... ir pra casa, e comecei a andar, 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 fiquei andando, e... até que eu cheguei numa rua, era uma... não sei se era uma rua, mas era um... não tinha mais os matos, era uma... eu achei que era uma rua. Chegando ali eu... comecei a seguir... comecei a andar... um... está me entendendo? Tudo... tudo. e comecei a andar... estava apavorado... estava com muito medo... muito... muito medo. andando... 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 e nada... e andava... e eu comecei a... a ficar cada vez mais apavorado... e começou a... escurecer... tipo... ficar a noite... com o calor ali... e eu continuei andando... 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 e nada... e começou a escurecer... e quanto mais escurecia... mais... apavorado eu ficava. e eu... eu comecei a reparar... que tinha alguma coisa de errado... e... eu andava... andava... e... parecia que eu não saía do lugar... mas era... era um local diferente. parecia que não tinha fim aquela rua... não sei se era uma rua... sabe... e eu comecei a andar... eu comecei a correr... sabe... eu comecei a ficar apavorado... sabe... só que eu não cansava... eu não sentia fome... eu só sentia muito... muito... muito medo... medo... era um... era uma... era um medo constante... assim... muito medo... muito... 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 e eu sou o cara que eu não tenho medo... sabe... eu parei... me ajoelhei... comecei a... a fazer uma oração... comecei a... a chorar um pouco... porque eu estava chorando muito... sabe... até então eu não sabia onde é que eu estava... eu não tinha noção... eu não tinha noção mesmo... eu não achava que eu estava morto... mas eu não estava morto... aí eu me colhei um pouco assim... no chão... eu fiquei... fechado... em posição de criança... eu me fechei... ficou uma posição de criança... quando nasce... e eu fiquei ali um tempo... chorando... com medo... e eu me levantei... comecei a andar... andei... 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 andei a noite toda... começou a clarear... e eu andando... andando... e com muito medo... muito medo... 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 com pavor... não vi... não via árvores... era tudo... um mato... assim... ao redor... não vi passarinhos... não vi barulho... de grilo... dessas coisas... sabe... eu só reparei... e... mas até então... o... 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 o medo... tomou conta de mim... eu fiquei... era muito medo... muito medo... eu estava lá... estava lá... eu comecei a andar... eu corria... andava... sabe... eu não achava... nunca um fim... até que longe assim... isso já tinha... clareado o dia... eu... comecei a ver... no final... assim... não sei o que que era... eram pessoas... não sei o que que era... eu olhei aquilo e comecei a correr... comecei a correr para aquilo ali... para buscar ajuda... quando eu fui chegando perto... assim... uns 500 metros ou mais... tinham umas pessoas no chão... e as pessoas... elas estavam... mutiladas... sem graça... sem terra... algumas... outras não... tudo no chão... estavam berrando... murmurando... é... estavam... elas pediam o quê... elas berravam... socorro... me ajude... um monte de... de coisas assim... sabe... e quando eu vim aqui no meu... meu mundo caiu... eu fiquei mais apavorado ainda... do que eu estava... eu fiquei muito apavorado... muito... eu chegava a doer os ossos... de tão nervoso que eu estava... e eu... aquilo ali me afetou... na hora que eu vim... eu cheguei perto... e as pessoas me errando... murmurando... sofri a história de... como... como um fio de terror... mas ali eu... eu... eu achei que eu tinha morrido. Quando eu vi aquelas pessoas ali... alguma coisa ouve... sabe... porque as pessoas... elas estavam ali... elas não estavam... elas não estavam... nem eu... inteiro... elas estavam... mutiladas... assim... algumas estavam mais inteiras... né... mas elas não estavam... assim como eu... elas estavam... podres... sabe... eu sentia um cheiro... um cheiro ruim... e uma pessoa... daquele jeito ali... não ia falar... não ia derrar... e eu corri dali... saí correndo... apavorado... e... aquilo ali... não me faz mal até hoje... aquilo ali... eu não gosto muito de... de ficar pensando... nessas coisas... mas aquilo ali me fez mal... eu corri... corri... fui correndo... e... sempre tinha aquelas pessoas ali... no chão... eram milhares... e... muita gente... muita gente... muita gente... sabe... derrando... o tempo todo... e... e... pediu ajuda... sabe... chamando a mãe... chamando... fulana... cigana... ovo... fulana... me caça... assim... umas coisas assim que eu... sabe... ajudam... chamavam nomes assim de pessoas... e eu saí correndo por ali... corri... corri... e andei... 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 correndo... aí comecei a subir um ovo... me descendo... subir um ovo... aí começou a diminuir um pouco... aquelas pessoas... sabe... e eu... totalmente apavorado... apavorado... não sabia o que fazer... onde eu estava... não tem explicação... não consigo... eu não consigo... transmitir... nem falar... o quanto era real... sabe... E o que aconteceu depois? Eu procurei ajuda... eu estava querendo sair da linha... de qualquer maneira... fui andando... mas a história é muito grande... a minha história é... Você falou... quando nós conversamos pela primeira vez... você comentou que... quando você estava correndo... você começou a estranhar... depois de um tempo... que você não suava... não sentia fome... não sentia necessidade... não ficava cansado também? Não. E isso em que momento que foi? Antes de ver as pessoas? Antes eu já estava... eu andei muito... antes de ver as pessoas... eu andei... eu acho que... umas 18 horas... por aí... ou mais... você sentia o tempo passar... como você sente aqui? Sim... mais ou menos... assim... eu estava sem relógio... eu procurei um relógio... e você sentia... também... que... a noite e o dia se revezavam como aqui? Sim... escurecia... e a noite... Você... não... sentia cansaço... mas você sentia ter um corpo como você tem aqui? Aham. E você sentia que você tocava o chão como você toca aqui quando você anda... você sentia o peso do seu corpo? Aham. Mas não se sentia cansado se corresse? Não... não sentia fome. Eu sentia os meus músculos doerem... de tanto que eu tremia. Você sentia a dor então? Isso... de tanto que eu tremia. O meu corpo inteiro tremia. Você sentia a dor... mas não sentia a fome? Não era a dor... era a contração... assim... como se eu estivesse tremendo e não parasse de tremer... sabe? Você tinha uma percepção muito clara de que você tinha um corpo? Aham... eu estava vivo. E é interessante que você sentiu um cheiro... era um cheiro diferente do que existe aqui? Era um cheiro de coisa podre você falou? Ah... isso... naquele momento... ali sim... era um cheiro de coisa podre. Você... na verdade... você... fez um comentário no canal... que você tinha passado por uma experiência que você não desejava para o seu pior inimigo... e isso me fez procurar você... agradeço muito você estar falando conosco. Nós tivemos uma primeira conversa antes dessa... e... nessa primeira conversa você comentou que em um momento... um certo momento... você encontrou... quando você estava perto daquelas pessoas mutiladas... você encontrou um ser que tinha uma forma não humana... você poderia falar um pouco sobre isso... se você está lembrado? Claro... claro... não consigo... esquecer... eu estava... já havia... alguns dias... eu estava... andando... eu chorava muito... sabe... eu comecei a orar... eu comecei a... isso depois de um... um tempo... eu comecei a orar... eu comecei a pedir perdão para Deus... para Ele me ajudar... porque chegou um momento que eu achei que eu estava morto... sabe... e... eu me lembro... eu estava descendo uma ladeira... onde tinha muita gente... merrando... e estava escurecendo... estava escurecendo... sabe... e de noite assim era meio... dava mais medo ainda... é... é apavorante... é alguma coisa que eu... eu... não tem um dia que eu não... que eu não pense nisso... sabe... eu sei que as pessoas podem não acreditar... também não... não façam a menor questão que eu acredito... algumas vão acreditar... mas eu não desejo o meu pior inimigo... eu pensei... mas enfim... eu estava descendo aquela ladeira... tinha um monte de gente... eu tinha que passar para um lado... para o outro... para não... pisar em cima... e elas queriam... às vezes me chamarem... me ajudem... sabe... eu queria... eu queria... eu queria... eu queria... e eu só queria sair dali... eu já estava com muito medo... e... nisso... eu cheguei num local... assim... onde eu vi um... uma distância de uns... quarenta metros... assim... eu acho... ou mais... cinquenta metros... assim... eu vi um... eu não sei o que era aquilo... era uma coisa muito grande... sabe... e quando eu vi aquilo... eu parei... eu congelei... eu congelei... eu não saía nem do lugar... de tanto medo... assim... sabe... e... por um instante... ele... ele percebeu... eu estava ali... sabe... e ele veio em minha direção... aí eu cheguei mais ainda... sabe... e eu fiquei... parado... com nenhuma... uma escata... ele veio a definitely... com a escola... com a escola... com a escola... e cheirava assim... Eu sentia um hálito dele... um hálito... tinha um cheiro... podre. E aquilo ali... eu senti muito medo. Muito... muito... eu pensei que eu ia desmaiar... de tanto medo. É... Você disse que era uma coisa muito grande... mas você pode detalhar um pouco mais o que você enxergava... como é que era? Era uma coisa grande... bem grande... maior do que eu. Tinha formato de gente como a gente? Mais ou menos. Era um formato de um ser... sabe? Mas era muito grande... muito grande. Quando nós conversamos da primeira vez... se não me engano você comentou que pareciam como se fosse uma nuvem. Aham... e eu... não sei se é o que falei... mas ele tem um... lá para ver um tipo de olho vermelho... falou... você falou isso também... mas como assim... era um formato... de corpo... que parecia uma nuvem... você via através dele... o que significa parecer com uma nuvem? É... era mais ou menos isso... eu via um pouco através dele... sabe... que era uma... era um ser... era um ser que... eu não sei que era aquilo. E o que é que ele estava fazendo antes de você... de ele perceber a sua presença? Ele estava... ele ia em cima daquelas pessoas ali... sabe... ele ficava na... naquelas pessoas ali... cara... eu... não sei se ele fazia mal para elas... eu sei que quando ele... ele estava perto delas... as pessoas não... não me erravam... ficavam quietas... sabe... Por que que elas ficavam quietas, você acha? Não sei... medo... eu acho... será que nem eu... eu estava apavorado... eu estava com muito medo... muito medo. Então... ele veio... cheirou você... ele deu uma volta... cheirando por trás de mim... assim... cheirou muito o meu rosto... assim... sabe... eu não sei... ele cheirou... eu não sei... se eu estava fedendo... sei lá... ele cheirou... é... mas ele não cheirou... e eu estava... paralisado de medo... eu não conseguia nem... nem me mexer... e ele saiu... foi saindo... foi saindo... aí ele veio um alívio tão grande... tão grande... sabe... aí eu... eu abaixei um pouco... assim... e chorei... sabe... e fiz uma exonação... e é... que o tempo ainda... eu... sou? eu... que eu... Aí eu tive quase a certeza de que eu estava morto. Mas alguma coisa dizia que não... sei lá... eu queria... eu achava que não... eu não queria estar morto. E eu continuei andando... e primeiro eu me abaixei... e fiquei chorando... e depois eu me lembro... e depois eu me lembro... É ruim de falar... é ruim de me lembrar... Muito obrigado por você estar fazendo esse esforço, Enio. Muito obrigado. Agradeço em meu nome... em nome de todos que verão esse vídeo. É ruim de me lembrar que eu estava cansado... e eu tinha algumas histórias que eu dormia um pouco... sabe... eu me fechava assim... eu acho que eu dormia... eu não sei se eu cochilava... eu estava cansado... antes você falou que você não sentia cansaço... mas você não sentiu... esse cansaço a que você se refere agora é um... não é um cansaço mental... isso... eu estava no final ali... porque foi... foi cinco dias... você sentia que já tinham se passado cinco dias nesse local... é isso? Aham... eu estava no final... ok... então aquele ser estranho de olhos vermelhos que cheirou você foi embora e você saiu. E aí... o que que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu... eu abaixei... comecei a chorar... comecei a rezar... comecei a pedir ajuda... eu relaxei um pouco... como eu falei... a minha cabeça estava muito... eu já estava perdendo a razão... eu já estava ficando maluco... sabe... que eu senti que eu estava... perdendo a minha razão... e eu... eu relaxei um pouco... e eu comecei a andar... a andar... aí eu desci mais um pouco... aí eu... comecei a andar... de novo... o que eu só... o que eu fazia era andar... era fugir dali... tentar fugir dali... eu cheguei... eu desci uma madeira... e eu encontrei um... eu não sei como é que se chama... eu sei que era uma coisa enorme... tipo um muro... sabe... era enorme... era muito grande... muito... 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 muito grande... eu estava muito longe... eu não conseguia ver o final... está se entendendo? e tinha uma... uma entrada... eu puxei... assim... Essa entrada era como? Era uma... uma madeira grande... assim... eu não sei dizer como é que era... era uma porta? Não... não era uma porta... era uma... um capone... uma coisa grande... assim... enfim... eu abri... quando eu entrei... eu puxei aquele negócio... eu entrei assim e tinha uma... uma descida... e tinha uma... era uma caverna... tinha uma abertura... sabe... era uma abertura... tinha um... era uma... tipo um morro... assim... um morrinho... e uma abertura... assim... e lá dentro tinha uma claridade... tipo... se tivesse alguém lá dentro com... uma tocha... uma... uma claridade assim de fogo... e eu... escolhi aquilo... comecei a... comecei a querer ir... em direção... nisso eu escuto uma voz... não vai... não vá para lá... não vá... e eu olhei... não tinha ninguém do meu lado... sabe... Essa voz você sentiu como você me escuta aqui... ou era uma voz dentro da sua cabeça... não sei o que dizer... era masculina ou feminina? masculino. E você reconheceu essa voz como sendo de alguém? Não. E então? Eu parei... sabe... eu parei... e fiquei... assim... surpreso... porque até então ninguém tinha falado comigo... e eu... eu voltei... eu disse... não... eu não vou para lá então... eu tive algo de errado lá... e eu voltei. aí eu comecei a subir um ovo de novo... sabe... era escuro... era de noite. Voltou para o lado de antes... né... você abandonou aquele lado... da caverna... você atravessou de novo aquele muro... pela abertura. É... eu abri... eu entrei... quando eu fui... quando eu vim... eu escutei a voz... para mim não ir. Eu olhei... e não tinha ninguém. Aí eu voltei. Aí eu mandei mais um pouco... eu repostei no... era no... no local lá eu me repostei um pouquinho... para... para voltar de... as minhas ideias vinham ali... e fiquei ali. Depois eu me levantei e comecei a andar de novo. E andei... andei... e depois eu... eu cheguei numa... andando... eu me lembro que eu cheguei numa... e eu estou resumindo lá... eu cheguei num local assim... que parecia uma... uma cidade... uma cidade... não sei se era a cidade que era aquilo... sabe... e quando eu cheguei lá... eu vi que... a TNC estava lá... estava lá de novo... e eu voltei daí... eu não fui para lá... mas... tinha uma cidade lá... não sei se dizer que era aquilo lá. Você pode... detalhar... por favor... como é que... essa visão que você tinha que é uma cidade... como é que você reconheceu que era uma cidade? Você chegou perto para reconhecer luzes? Não tinha luz... era uma cidade que não tinha ninguém. Uma cidade abandonada? É... tipo um bairro... assim... Mas você reconhecia casas... ruas... como aqui? As casas... tudo velha... sabe... uma... uma coisa bizarra... assim... eu não... não sei como explicar. E você viu só aquele ser... não tinham dois ou três iguais? Não... só aquele ser. E ele notou a sua presença de novo? Não... 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 só aquele ser não. Eu fiquei lá... embaixo... lá... a hora que eu vim aqui... eu voltei... comecei a andar... para o outro lado. Sobre a cidade... você tem alguma coisa a mais que você possa nos contar? Porque é tão surpreendente você encontrar uma cidade lá, né? É uma cidade igual a nossa. Só que uma... como se fosse uma... uma cidade... abandonada. Não tinha ninguém... só essas pessoas no chão. Inclusive na cidade? Aham. Ah... então... abandonada... mas tinha essas pessoas mutiladas também lá? É... abandonada... eu digo que não... bom... eu não entrei dentro de uma casa para saber... e eu não ia nem entrar... eu estava com tanto medo ali... eu não entrava naquela casa ali... nem... nas casas... né... abandonada... eu digo que... elas estavam velhas... velhas... casa velha... assim... com uma casa no centro... assim... abandonada... assim. Entendi... mas tinham esses seres mutilados pelo chão... e aquele ser... que possivelmente estava lá por causa das pessoas mutiladas... ou não? Eu não sei... eu não sei... eu não sei o que te falar... ele estava lá. E estava perto das pessoas mutiladas? Estava. Sempre estava perto. O que que aconteceu depois? Aí eu voltei... eu comecei a voltar... né... para longe... naquela cidade ali... sabe... e... fui andando até uma praia... tinha uma praia lá... sabe... e quando eu cheguei na praia... assim... era um... um mar... ele era escuro... sabe... a areia também era escura... tinha um cheiro... ruim... sabe... cheiro de lodo... língua... sabe... e... era o mar grande. Tinha ondas? É... tinha assim... marolas... essas coisas... sabe... e eu... voltei... andei um pouco... assim... na... na praia... sabe... aquela areia ali... era uma areia que... ela era meio... meio lama certa... sei lá... meio lodo... sabe... tinha alguém na praia? Não... não... não tinha ninguém na praia... eu só... eu só senti um cheiro... caindo um cheiro que estava muito forte... de lodo... assim... aí eu saí dali... eu só vi um morrer... assim... e fui atrás... fui atrás... e até que eu acordei... no hospital. você não sentiu uma volta para o corpo? Ah... não... teve... teve uma... uma noite... eu estava chorando... eu... eu me colhia... eu me colhia com o corpo mesmo... e eu... eu voltei com o meu corpo. Isso... eu acho que foi no terceiro dia... ou no quarto... eu acho que foi no quarto dia. É... foi um pouco... um pouco antes de eu ver que ele... vai ser... eu... eu voltei no... eu voltei... para o corpo no hospital? Eu acordei no hospital... Você acordou... abri os olhos? Abri os olhos... eu... foi a melhor coisa do lugar... eu voltei... sabe... e quando eu... dei uma... dei uma levantada assim... como se estivesse sentado assim... sabe... aí eu vi umas enfermeiras... eu vi umas... o pessoal falando assim... sabe... aí eu... eu estava com sede... eu lembro que eu estava com sede... eu vi um pouco... com sede... cara... era uma hora... eu... com sede... eu falei... eu pedi uma arma... falei... moça... falou moça... falei... eu acharei a... a enfermeira... a enfermeira não olhou... e eu... eu tentei me levantar... quando eu me levantei eu dei uma olhada... eu estava... eu estava na cama... cheio de... de tubos... de tubos... aí eu me apavorei... eu me apavorei aquilo ali... me deu um... um choque... está entendendo... aí me deu um choque... assim... eu fiquei apavorado... aí eu comecei a olhar para a parede... assim... a parede começou a rachar... ela começou a rachar e... me transportei para lá de novo. E foi aí que você encontrou aquele ser? depois... um tempo. Aí quando você voltou pela segunda vez... foi depois de ter visto aquela praia? É... a praia foi no final. E essa sua volta também foi... você estava andando... e de repente... abriu os olhos no hospital? Não... não... eu me baixei... eu estava com medo... e eu... como eu te falei... chegou uma hora e ali é... a minha cabeça não... não estava mais... eu não sabia mais o que era a verdade... o que era a realidade... o que era... eu estava apirando... eu estava enlouquecendo... eu senti isso... eu estava enlouquecendo... então... tinha momentos em que eu me abaixava... e não é que eu estava cansado... fisicamente... eu estava... mentalmente... muito cansado... sabe... e eu precisava... parar e pensar... eu precisava... respirar... sabe... tipo... relaxar... e foi aí que eu voltei. Quantos dias você ficou em coma? Cinco dias. E você sentiu ter ficado cinco dias lá... a sensação de passagem do tempo foi a mesma... lá e aqui? Aham... a mesma. E você sentiu o dia e a noite enquanto você estava lá? É igual. E aquela voz que falou para você... não vá... como é que você entende isso hoje? Não sei... eu acho que eu estava morrendo... alguma coisa... porque eu... eu estava muito ruim... eu tenho uma pneumonia... sabe... eu fiquei muito ruim... eu estava com... eu estava mal... eu estava mal... eu estava em coma... eu estava mal... aí ainda para... para gravar eu tive uma pneumonia... né... Você teve a pneumonia durante esses cinco dias? É... eu peguei lá no hospital mesmo... em coma. de que forma você relaciona isso com aquela frase que você ouviu... não vá? Eu acho que eu estava morrendo... eu acho que o meu corpo estava morrendo... não sei... né... eu acho... mas pode não ser... ou não era para mim... para mim... porque senão eu ia ficar lá mesmo... eu não sei. já se passou quanto tempo desde essa experiência? Vai fazer quatro anos agora em outubro. Hoje quando você olha para essa experiência... algo mudou nesses quatro anos... com relação à sua compreensão sobre o significado dela? Ah... mudou bastante. Eu não acreditava em... em vida após a morte... hoje eu acredito fielmente... hoje eu tenho a convicção... que nós não morremos... a gente não morre... de maneira alguma... só morre o nosso corpo. se eu te falar que eu vi Deus... não vi Deus... se eu me perguntasse... se Deus existe... eu vou dizer que existe... mas eu não vi... eu não... não posso falar falando em Deus... mas eu posso falar no Espírito... que nós temos... e que nós... e que todos nós temos. a vida não... não acaba aqui... não acaba... de maneira nenhuma... de maneira nenhuma... eu tenho convicção... convicção... como o dia vai clarear amanhã... eu tenho convicção... e eu não tinha... sabe... e hoje eu vejo... a minha vida de outra maneira... eu... eu tive a neite... eu era uma pessoa diferente... muito diferente do que eu sou. Como é que você era... se você se sentir à vontade para falar sobre isso? É... como eu te falei... eu não... eu prefiro não falar... mas eu nunca... eu nunca matei ninguém... eu nunca roubei... sabe... eu só não fazia as coisas boas para mim... sabe... quando eu... eu tomava... carabolizante... não estou falando... E isso foi a causa do AVC? É... foi um pouco. qual era a sua profissão? Eu era professor... professor de artes marciais... eu dava aula de Jiu Jitsu... e NMA. de que forma você mudou... talvez você... em vez de falar de como você era... falhe de como você passou a ser. Como é que eu posso dizer... cara... eu vejo... eu vejo coisas que antes eu não enxergava... eu vejo coisas que antes eu não enxergava... por exemplo? Se eu falar... eu sei que muita gente vai achar assim... pô... pera... eu não... como eu falei... eu falava muito... carabolizante... eu era um cara grande... eu vivia no meio da luta... não era um bom marido... não era um bom marido... sabe... eu acho que isso tudo... que fez com que eu fosse parar naquele lugar. Eu acredito... que eu possa ter sido isso. Sabe? Hoje eu sou diferente... eu não... eu vivo para mim... para a minha família... não me lendo com a mulher... não... não estou falando que eu virei um anjo. Mas eu tenho medo... de voltar naquele lugar lá... para onde eu estava. Então me dá a impressão... ouvindo do lado de cá... que por mais dolorosa que tenha sido a experiência... por mais difícil que ela tenha sido... ela teve um poder transformador... muito bom... na sua vida... eu posso concluir isso? Eu acho que sim. Eu acho que foi um... eu acho que mudou a minha vida... sabe... eu... Cláudio... eu... não sou mais a mesma pessoa. Não sou. Hoje eu penso duas vezes... antes de fazer alguma coisa. Você tem sequelas do seu AVC. Uhum. Que impedem você de trabalhar... como você trabalhava antes como professor de Jiu Jitsu. Hoje eu tenho os meus faixatretas... que me ajudam... a dar aula... e eu vivo assim... me aposentei... mas só que... ganhando um salário mínimo não dá para nada... eu tenho que ir... sabe... se eu fosse meus alunos... eu acho que eu estava... Imagino que eles tenham muita gratidão a você também. Uhum... eles me ajudam muito. Graças a Deus. Depois que você voltou... você passou a ter algum tipo de... um dom que você não tinha antes... como... de premonição... de sentir o futuro... de sentir o sentimento das pessoas... alguma coisa do gênero? Mandou um pouco, sim. Você poderia nos contar um pouquinho sobre isso? Eu prefiro não falar. Pode ser. Qual é o seu recado para a gente? Você já deu. Queria saber se você tem mais algum como últimas palavras no seu relato. Eu conheci o... o seu canal... através do YouTube... e... eu vi ali uma... umas... umas entrevistas... eu não vi todas... mas vi algumas... e as pessoas falavam que... que foram... foram para um lugar bom... foram para um lugar maravilhoso... e engraçado... eu não fui... sabe... eu... eu não vi Jesus... eu não vi ninguém... eu só vi coisa ruim... eu não vi... eu não entendo... o porquê... e só eu... e as pessoas... foram para um lugar bom... e iam para um lugar ruim... e só eu não compreendo. Sabe? Mas eu só acho que... nós queremos pensar muito bem o que a gente faz de mal para os outros... e para si próprio... porque... a vida não acaba aqui. Tem mais coisas. Só eu sei. e... só eu... só eu... penso... e... não tem um dia... eu não penso naquilo. E aquilo me... me deixou com medo... sabe... às vezes eu tenho medo de dormir... sabe... não acordar... às vezes eu tenho medo de ir para aquele lugar... eu tenho insônia... Eu queria saber se você queria falar mais alguma coisa. Aham. Eu queria agradecer... por me dar essa oportunidade de falar... talvez as pessoas não... não... não consigam... é... imaginar... o quanto isso é bom para mim... que eu estou falando. Sabe... e tomara que... isso sirva de lição... para outras pessoas... que aprendam alguma coisa com isso. Sabe... com essa experiência minha... eu acho que é difícil de acreditar... mas só quem passa por ela e... sabe... eu queria pedir desculpa... pela minha voz... né... e... dizer assim... a minha história é muito maior... do que isso que eu falei hoje... sabe... e... ela também me trouxe... sequelas... sabe... como... hoje em dia eu tenho... tenho medo de dormir... sabe... como tu falou... são pessoas que... que passaram por isso e... tiveram um aprendizado... não... realmente... eu estou vendo... a minha vida de outra maneira... mas a experiência foi tão marcante para mim... sabe... eu estou falando sinceramente... sinceramente... e... hoje em dia... eu tenho insônia... eu tenho medo de dormir... não é sempre... mas na maioria... não tem um dia que eu não... que eu não penso naquele dia... naqueles dias que eu fiquei lá... porque foi muito real... Carlos... muito real... foi uma coisa que... foi o meu serenzinho lá... eu não... eu não... não... eu quero isso... como o meu pior inimigo... apesar que eu não tenho inimigo... se você gostou... por favor... se inscreva no nosso canal... dê likes... faça comentários... compartilhe com os amigos... toca o sininho... que você sempre fica sabendo... quando chega vídeo novo... e se você teve uma EQM... e gostaria de compartilhar... sua história com o mundo... por favor... nos escreva... o nosso e-mail é... afinal... oquesomosnos... arroba gmail.com... essa... é uma nova fronteira do conhecimento humano... vamos juntos atravessá-la? oque... 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 oque...